Valeu rapaziada que tá chegando agora pra quem não sabe, meu nome é Xandão Sou fruto de uma vontade divina e o último herói da terra Pro final dos tempos deixa comigo Com o apocalipse só vai acontecer pros perdedores O que você fala de você mesmo em terceira pessoa? Que aqui é Xandão Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço do Xandão que nem morre Falei, relaxa que no fim do Xandão Minha namorada me deixou, o que eu faço? A Cadeça? Subindo o morro até chegar no cemitério, passava as véia de carro e ela falava Uhul, Xandão, meu herói Falei, aqui é nóis Quem que faz erro louco das tautaus de cantão? Quem que faz erro louco das tautaus de cantão? Quem que faz erro louco das tautaus de cantão? Tau 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 T E aí